O Score de Crédito é uma das ferramentas utilizadas pelas instituições financeiras na hora de decidir uma aprovação de crédito. Você sabe o que é Score baixo e como ele pode influenciar na sua vida? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todas as novidades que vão chegando por aqui. Se você possui um cartão de crédito ou um empréstimo, por exemplo, seu nome provavelmente já passou por uma consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, como o Boa Vista e o Serasa. Essas empresas formulam uma pontuação de acordo com o seu comportamento como consumidor. É o chamado Score de Crédito. Essa pontuação varia de 0 a 1.000 e é classificada em categorias. Pontuações de 0 a 200, risco muito alto de inadimplência. 201 a 400, risco alto de inadimplência. 401 a 700, risco médio de inadimplência. 401 a 900, baixo risco de inadimplência. E acima de 900, muito baixo risco de inadimplência. Bom, o que isso significa? Que quanto mais baixo for o seu Score, menor são as chances de você conseguir crédito. Essa é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras e bancos toda vez que há necessidade de concessão de crédito. E se você é visto como um mal pagador no mercado, as chances de conseguir acesso ao crédito ficam cada vez menores. E por isso, conseguir um cartão, um empréstimo e um financiamento fica cada vez mais difícil. Lembrando que essa é apenas uma das ferramentas utilizadas pelos bancos e instituições na hora da análise de crédito. Existem outros fatores que também são levados em conta. Bom, agora que você já sabe o que é Score baixo e qual o impacto dele na sua vida, eu vou te dar algumas dicas de como aumentar essa pontuação. O mais importante é não ter dívidas em aberto. O processo de regularização da pontuação do seu CPF começa com a liquidação de qualquer pendência existente. E para isso, o primeiro passo é procurar as empresas credoras para tentar uma renegociação. Além disso, alguns hábitos são muito importantes, como por exemplo, pagar as contas em dia. Isso é fundamental. Fora isso, você deve deixar os seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Boa Vista, Serasa e etc. Realizar compras parceladas e fazer o pagamento delas em dia também ajuda. Porque quem utiliza pagamento à vista no dinheiro não é tão conhecido no mercado. Manter o cadastro positivo ativo também pode ajudar se você faz o pagamento das suas contas em dia. Além de tudo isso, evite solicitar muitas linhas de crédito no curto prazo de tempo. Se você solicitou um cartão, por exemplo, e não foi aprovado, espera um tempinho para fazer uma nova solicitação. Para você saber como aumentar a sua pontuação de score, primeiro é preciso conhecê-la. E se você não conhece, é só acessar o site da Foregon, você vai ter a oportunidade de saber qual é o seu score gratuitamente. Eu sigo por aqui, descomplicando os bancos, mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente.